É só ela, turma. Olha, senhoras e senhores, olha. Um abraço pra tu, olha. Nossa, eu vou gravar mesmo. Então vai pra lá. Ô, Tec, eu acho que ela tá com o cacoteiro. Fugiu do banheiro. Toca nele. Toca nele. Eu já toquei. Tu? Ela é mocinha. Ela é mocinha. Ela é mocinha. Tira, tem um espinho a cola. No. E coela? Ela é, ela é mocinha. Vai, pai, vai.